Fala galera, no vídeo de tudo bem com vocês, no vídeo de hoje nós vamos fazer a série, a série não, é a série da filha preferida, a da filha gêmea preferida e espero que vocês gostem do vídeo, então vamos lá, filha, ai mamãe, eu não fiquei com a mamãe, ih mamãe, você fica, se o irmão fez alguma coisa com você, ela é muito distante comigo mamãe, ela é muito distante, tá bom, vou falar com ela, meu querido, eu não vou, depois eu tenho a passar de novo, eu não quis nada, mamãe, por favor, eu paro se eu quiser, a boca é minha, vai dormir, vai, , vamos lá, vamos lá, gente, vamos lá, deixa eu ver, Filhinha Filhinha Gente, eu confundi a preferida Qual é a preferida? Gente, eu não sei Me esquece agora Filhinha Oi mamãe É na hora de tomar café Gente, peraí, eu vou coçar meu braço Pronto Senta aí filhinha Vou tomar mamadeira Que delícia 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 Tá vendo? Que delícia Põe lá Vá Por isso Que delícia É Mãe, meu café, come uma maçã só, perina já o tira. Hum, hum, que minha mamãe é perina. O que eu quero que eu me desviar aqui? Hum, hum, hum. Eu quero que eu... Eu quero que eu... vou ficar no meu quarto porque a minha irmã está chorando ai não dá não filha você concentra muito bom está uma delícia essa é uma matéria ai que triste guarda ali para o meu lado ai a gente pode tomar leite está acabando porra pronto você vai querer beber agora não vou querer beber depois mas também é muito chato né é muito chato mas não é como é que só tem uma filha aqui vai a copa no meu lado sei lá sei lá ai o que foi porra quem vai ter filho agora é sua irmã tipo as irmãs que gente quer mais ai meu irmão nossa eu tô velhinho quarto agora e você só vai ter um apelado joelho para mim eu quero que meu pé chegue vou ficar querendo que ele vai demorar aqui Aí o pai chegou, tá gente? Ele lá no trabalho Ele chegou Do lado dele, ele tava trabalhando Tá gente? Cadê o pai? Tô indo procurar Aqui, separe O que você fez com minha filha? Eu não fiz nada A bruxa Tá tudo bem Papai Meu Deus, gente Para aqui, meu bruxa Ai, mas se agora ele vai ter trofadilha Minha mamãe, ela foi trofadilha Minha café de amanhã, ela só me deu uma nação Eu te pudei uma mamadilha cheia Não acredito que eu não fiz isso Você está estuda com a sua filhinha nessa casa Filha, filha Oi, mãe O que foi? O que foi? A gente está... Está sacando a... Olha o que vai Sorriu Ai, papai O que foi que eu fiz? Certo O que foi que eu fiz? Tchau Filha, você quer uma nova mãe? O que é? Vou te dar algumas... Eu vou te dar algumas opções Eu vou te dar algumas opções Essa... 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 Vou te dar duas opções Muitas pessoas... Essa... Peraí... Essa... Peraí... Já foi quantos? Peraí... Não sei... Não sei... Vai menos... Uma, duas, três... Quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, mais um. Ai, eu posso ser minha mamãe, eu vou escolher. Não, não, eu vou dar essa, dessa, dessa. Essa. Epa! Ai, que raiva! Ai, elas já foram pra fora, né? Ai, eu digo, de noite, eu não fui de noite, né? Ai, a mamãe foi com a pijama, eu tô com o rio. Eu falei, vai fazer o teu quarto, e a mamãe... É, é, mãe... É, é, é... É, 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 é... É, é a segunda mãe, é a segunda mãe. E é a primeira mulher, que é a nova cidade. Então... Ai... Que... 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 Aí abriu-se, aí o pai e a mãe acordou, aí a mãe foi botar uma roupa, o pai foi botar outra, foi procurar uma roupa, né, a roupa de pedro, o que é isso aqui, essa roupa. E eles foram acordar a minha filha, olá, 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 o pai? Vamos lá, o pai, olha, 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 o pai, olha o pai. Eita, mamãe, e aí o mamãe ganha muitas usinhas com o carro, o problema é que o homem ficou muito comendo. Hum, que gracinha. Muito lindo. Tá bom. Meu Deus. Eu deste um prato, Eu quero tomate com pepino, tá bom, quer quantos pepinos, 2 e tomate, não, pepinos que eu e tomate, 2, a mamadeira tá cheia, que delícia, que que é o pepino, agora o meu, eu quero aqui comer batata, 2 batatas, vamos comer, que delícia, e por aí tuos, eu posso comer, Ah, Branky. Estou com isso. Estou com o outro lado. Estou. Estou. Estou com o outro lado. Eu estou com o outro lado. Eu vou ter uma coisa que eu vou fazer. Então gente, essa é a festeirinha e essa é a parte única, tá bom? Então beijos, tchau e fui!